Também com o Pedro Rizzo. Pedro, segunda luta, segunda vitória contra o Jeff Monson. O que mudou da primeira luta para essa de hoje? Nada, o ataque da primeira, mas não me cansei um pouco na segunda rosa. Não pude fazer o treino na palma, não pude, não queria, não estava bem passando, mas estou muito certo. Pedro, planos para o futuro, para 2009? Viremos o Pedro Rizzo em ação ainda esse ano? Não sei, vamos ver, cara. Vamos ver com essa propriedade, quem está luta, quem está luta, quem está luta.